Quando a solidão encontra a solitude. Império da Luz foi o filme de abertura do Festival do Rio 2022. A gente conhece a Hilary, uma mulher introspectiva que trabalha em um lindo cinema de frente para o mar, em uma Londres dos anos 80. O cinema que ela trabalha é administrado pelo Mr. Ellis, com quem a protagonista tem um caso. Certo dia, um jovem super carismático chamado Stefan é contratado para trabalhar no lugar e aos poucos vai se aproximando de Hilary. Dessa aproximação, surge uma linda história de amor, que terão alguns intensos capítulos ao longo das duas horas de projeção. Império da Luz nos faz refletir sobre a sociedade de outros tempos e também do atual. Fala sobre o abstrato mundo do amor, do companheirismo, do querer o bem, mesmo com obstáculos pelo caminho. O amor aqui é mostrado de forma intensa, com o equilíbrio chegando de forma sutil, através de gostos em comum pela literatura e as maneiras diferentes de se enxergar a vida. Sam Mendes emociona com sua obra. Todo bom filme nunca deveria encontrar um fim em nosso refletir.